E fala galera, beleza? O canal Galimano, em parceria com o Clube dos Gadgets, tá trazendo pra vocês uma mega promoção, uma mega oportunidade, galerinha. Manos, com essa oportunidade você pode adquirir um óculos de realidade virtual totalmente de graça, galera, isso mesmo. São 40 óculos de realidade virtual totalmente de graça, você só paga o envio, demorou rapaziada? Então, mano, não perca essa oportunidade, vá lá no Clube dos Gadgets e adquira logo o seu. Corre que só tem 40, tamo junto. E fala galera, beleza? Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo marotão de tunando e acelerando aqui no Forza Horizon 4, galera. E hoje, rapaziada, estamos aqui de Coeniseg Aguira RS, tá ligado? Pra fazer esse episódio marotão da nossa série Tunando e Acelerando. Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva aí, mano. Ativa o sininho pra ser um jovem maroto assim como nós somos, beleza? Explode o likeão, vamos bater dois mil likes. E deixe aquele comentário maroto que eu vou tá tentando dar um coração no seu comentário aí, demorou? Então, bora que bora, galera, tamo aqui, ó, Coeniseg Aguira RS, originalzinho de fábrica. Esse carro aqui é um canhão, tá galera? Esse aqui é um canhão. Então, mano, ele original, ele já é muito, mas muito veloz, galera. Tunando, então, deve ser sensacional. Hoje nós vamos aí fazer uma abordagem mais de boa, né galera, desse carro. Então, vou tá só fazendo um top speed, mas futuramente, pretendo tá fazendo um goleão com ele aí pra vocês, tá bom? Então, vamos que vamos, que o bagulho é uma bomba. Tô dando uma segurada aqui, porque ele é muito veloz, galera. Mas o freio dele também é muito bom. Tem que tomar cuidado na hora de fazer curva com ele, que se você pisar muito forte, já era, maluco. Ó o mano aí, ó. Eita, nós. É um drive a mano ali. Mano tar. Bora, galera, bora agora colar aqui e ver o top speed dele. Quanto vocês acham que ele vai dar de velocidade máxima? Comenta aí, deixa nos comentários aí, demorou? Bora, vai. Agora ele não sai mais de traseira. Só dando aquela segurada na nave. Bora, drive a tire aqui. Outro aqui. Não, meu Deus. Tinha drive a tire ali, mano. Pra tudo quanto é lado. E os drive a tire ainda no meio da rua, né? Vocês estão ligados, né, galera? Ó a velocidade, galera. Ó a velocidade do bichão. Olha isso. 440, mano. Nossa senhora, meu Deus. 440 por hora. Será que ele vai dar mais do que isso, galera, ainda? Sei não, viu? Ah, meu. Aí tá tirando a favela, né, mano? Deixa eu só fazer um negócio aqui, galera. Pra parar de ficar aparecendo esses drive a tire aí, mano. Que se não, fica quebrando o corre da gente. Vamos botar aqui, ó. Vida Horizon, mano. Bora. Bora fazer voltando agora. Que ele pegou 440, né, galera? Agora voltando, eu quero ver quanto que ele vai pegar, né? Eu acho que ele dá mais que 440. Ele deve dar uns 445 ainda. Fácil, tá ligado? Então, eu quero fazer voltando aí. Eita, o que foi isso? Oxi. O que aconteceu? Ah, tá. Aqui tava na primeira marcha. Aí ele voltou pra primeira do nada, galera. Olha o ronco desse carro aqui. Vamos ver o interior. Olha o interior dele. Que top, mano. Olha isso. Eu vou fazer a volta pelo interior dele, galera. Vamos ver se ele pega mais que 440, mano. Eu acho que ele dá mais, velho. Na moral, sem zoeira mesmo. Eu acho que ele dá mais 440. Até a terceira marcha, você não pode pisar fundo. Porque senão ele sai de traseira. Olha isso, galera. Olha que velocidade desse carro, meu. Não? Olha isso, olha isso. 419, 26. 438, 40, 41. Vamos ver se consegue pegar mais agora. Mais que 441, hein. Ainda tinha conseguido 440, hein, mano. Vamos ver se vai dar mais. Cara, esse carro aqui, velho, ele voa, cara. Olha isso. 440. De leve. 435, 40, 41, 441. Olha o freio desse carro, galera. Sensacional, né, mano? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos colar lá no castelo. Para dar uma tonada nele. Tá ligado? Eu quero ainda dar mais uma testada aqui ainda nele. 441. Eu acho que ele dá mais 441 ainda. Eu tô curioso, meu. Vou dar mais uma testada nele aqui, ó. Aqui voltando e já vou direto pro castelo lá. Vamos ver. Eu acho que ele dá mais, galera. Não é possível, meu. Vamos lá, vamos lá. Vamos só vendo aqui, ó. Só de buenas. 426. Ó, ó. 45, 47, 48, 49. 450, maluco. Mano do céu. Nossa, velho. Na moral, depois dessa aqui, nem liguei que eu bati agora aqui, velho. 450, galera. Vocês têm noção disso, velho? É muita velocidade, rapaziada. Muita velocidade, meu. Mano, sem zoeira, cara. 450 é velocidade, hein. Agora que a gente colocar umas pecinhas melhor nele, Eu acho que ele vai ficar mais top ainda, mano. Acho não. Tenho certeza. Colocar mais umas pecinhas nele, ele vai ficar top, fi. Vamos acelerando. Bora. Olha como que o bichão anda, ó. Eita, nóis, hein. Olha isso. Meu parceiro. O carro é monstro, hein. Na moral. Esse carro aqui é monstro demais, parça. Ó. Vamos fazer agora o meio balão aqui, colar lá pra... Lá pra cidade, pra tonar ele e depois ir fazer o top speed, certo? Certo, manos? Ó. Pisou muito fundo. Só depois que passa a terceira marcha, pra quarta, aí você pode pisar fundo. Aqui não dá nada, ó. Nossa, eu lembro que eu fui passar... Olha aí, ó. Tá vendo, ó. Eu lembro que eu fui passar aqui de Hilux a milhão, cara. Consegui passar de boa de Hilux aqui, meu. É difícil pra caramba passar aqui, velho. Milhão, cara. Esse lugar é bem difícil de passar. Encostar ali, ó. As pelinhas nossas tá chegando. Opa! A arma que ele segue. A arma! Bora. Agora nós vamos fazer o seguinte, galera. Agora nós vamos tunar a máquina, hein. Vamos colocar essa máquina aqui pra pegar 400 por hora. Será? Será que dá, mano? Seria bom se desse, né? Ó, dá pra mexer muita coisa nela, não. Eu não vou botar 4x4 nela. Eu vou deixar assim mesmo. Vamos ver se dá pra colocar. Ó, pneu de corrida, ó. Beleza. Deixar esse pneu mesmo aqui atrás. Vou colocar um pneu mais grosso. Tamanho da roda. Não vou aumentar pra não ficar pesado. Vamos aqui agora. Já tá mexidona, hein. Não dá pra mexer muita coisa esse coine segue aqui. Ele é um carro que mexe pouca coisa, tá ligado, rapaziada? Não mexe muita coisa, não. Mas, né? É um ótimo carro. Mexi no freio dele, galera. Não lembro de ter mexido no freio e na suspensão. Deixa eu voltar aqui, que eu não mexi. Tenho certeza que eu não mexi. Aí, eu não mexi mesmo. Suspensão de drift, ó. Fica rebaixadão. Deixar a suspensão original. Botar uma redução de peso, né? Vou pegar mais velo. Nossa, aqui vai voar, hein. Na moral. Do jeito que eu tunei ele aqui, velho. Ele vai voar. Vai pegar mais 450, eu acho. Vamos ver aqui agora. Na tunagem aqui, como é que tá a marcha. Vamos ver aqui, marchas. Ah, pode alongar mais aqui, ó. Vamos ver quanto que tá, vai falar ali. 450. Mas, mano, na moral, ele vai pegar mais, meu. Não é possível que ele não vai pegar mais. Esse tanto de coisa boa que nós colocamos no carro. Tiramos peso. Tiramos um monte de coisa, meu. Vamos ver o que tem de design bom aqui nessa semana que tá bombando. Nossa, os coinessegg feios. Os caras colocam aqui, meu. Olha só. Olha. Vou botar essa daqui, que é mais ou menos a mesma cor do meu, só que um pouco mais clara. Porque ele tá muito escuro. Vamos ver. Salvando em meus designs e aplicando ao carro. Aê. Eu acho que ficou a mesma cor, mas tudo bem, né? Vamos lá. Ou mais um pouquinho. Não, mesma cor. Mesma cor. Mas não, 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 galera. Bora. O que importa desse carro aqui é que nós vamos tunar o bichão. E é isso daí, mano. O negócio é tunar ele. Deixar ele topzera da galáxia, tá ligado? E já era. Não tem... Não tem conversa. Agora que esse pneu de corrida, ele vai sair menos, tá ligado? Vai sair bem menos de traseira. Eu acho que o caminho é esse daqui, cara, que eu vim. Eu acho. Deixa eu ver se é esse caminho mesmo. É esse caminho mesmo, galera. Já tô decorando o mapa, hein, galerinha. Já tô começando a jogar sem marcar, fazer marcação, cara. Ó. Nossa, maluco, mano. Agora o bichão tá violento, hein, galera. Vamos ver na volta aqui já, né, como é que ele vai tá. Se vai tá pesado ou não. Ó. Bora, maluco. Olha isso. Meu Deus. Tô até perdido com tanta velocidade. Vai, 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 quando ele segue. Vai, quando ele segue. 38, 440. 42. 44, 45, 46. Mano, o bagulho faz curva 400 por hora, rapaz. Só tirar o pé. Suavão, meu. Ó. Olha como tá andando. Meu Deus do céu, cara. Pegando 440 fácil, rápido. Na volta, acho que ele vai dar mais 450. 450. Minha meta, né? É fazer esse carro aqui e pegar mais 450. Minha meta é essa. Eu acho que eu vou conseguir, meu. Vamos pegar voltando agora e vamos ver se ele vai pegar mais 450, galera. Eu acho que vai, tá ligado? Eu acho que vai pegar mais 450. Bora. Olha como que ele, olha a aceleração do carro, mano. Olha como que ele tá andando, rapaziada. Meu Deus do céu, meu. Olha isso. 400 já, ó. 436, 40. 5, 6, 50. Nossa! 51, 52, 53, 54. 454. 455. Vai, vai, meu. Vai, carrinho. 454, galera. Vocês têm noção disso? É muita velô, meu. Cara do céu, 454, 455 quase, mano. Cara, andou muito, meu. Esse andou, hein. Mano. Acabei de bater o meu recorde no radar ali, eu acho. Bati. Galera do céu. Esse daqui andou, hein, meu. Mano. Esse aqui andou demais, cara. Cara do céu. 454, mano. É muita velocidade, mano. É muita velocidade. Vocês não têm noção. Então, galerinha, é o seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá ligado? Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aí. Ativa a notificação. Eu posto quatro vídeos todos os dias aí pra vocês no canal. Tá bom? Você que não deixou o like, deixa o like. Vamos tentar bater aí, galerinha. 2 mil likes, certo? Mano, tamo junto. É nóis. Que Deus abençoe vocês. E até a próxima, mano. Falou! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto!